O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Então, a public-private share, nós temos também 6 ou 7 industrialistas que investam muito em um grande valor do public sector. Então, esse é o concepto de hoje. Então, Tata Birla Ambani, Mittal. Então, esse é um nome. Então, as pessoas, o que estão acontecendo, a gente já conhece. Então, hoje, o que é o trabalho de hoje? Então, hoje, o trabalho de hoje é mais importante. Então, a gente não tem aqui, antes de hoje, eles estão investindo. tinha as coisas em financeiro condicionado, em 1736, quando ele se tornou a manager, então ele tinha um theater, um little theater, se você já conhece ou se você já conhece ou se você já conhece o referência, se você já conhece o nome, se você já conhece o nome do Theater Royal Haymarket, esse é o nome dele, Theater Royal, porque Royal Society se belong, Theater, Royal Haymarket, Haymarket é um lugar, ele está falando de london, ok, e o Royal Society foi iniciado em 1660, então Royal Society, Royal Academy, Royal Exhibition, e o Royal Theatre, então ele não tinha muita coisa, quando ele se tornou em 1720, em 1720, em 1720, em 1720, em 1720, estava começando a start, e porque o theater é, então art base, ou seja, drama performam, plays performam, então ele e, então ele se tornou em 1736, esteja em 1736, não está muito tempo, Ele se tornou um área de interesse que ele se tornou, ele se tornou em 1736, ele se tornou em 1737, ele mas depois de fazer isso, porque o Theatral Licensing Act foi fechado, por que eu estou discutindo isso? Porque quando nós estudamos em 1660 em RESTORATION PERIOD, ou estudamos em re-opening, então nós precisamos saber que menos de 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 menos Aamon has de menos de menos de menos de menos, porque as áreas divididas no So tome O atado principalmente, por que o tipo de rigorosa pression que pooramente E aí que o que estava gravando, estava passando a performação, quando estamos gravando a ser livre-mente. Quando um actor está livre-mente, está preparando um dia a performação, então não há uma forma de restrição. Não há um jeito de ver você. A mesma coisa que quando o Globo foi lançado em 1613, então a condition foi que os que os que estavam passando, não se seguissem. E aí Então, muitas pessoas deixam isso como um actor e depois depois foram desculados, porque eles acham que eles criam stress. Então eles não fizeram isso. Em 1737, depois da licensão de acordo com esse trabalho, eles não fizeram isso. Então eles deixaram esse trabalho. Então ele fez um curso com o professor de professor de professor de professor de professor, ele fez uma série de 6 anos, se vocês olhando com a lei, há cinco anos, há algumas condições de certinho. Depois de graduação, ele fez uma forma de ter que a lei, as pessoas fazem o que fizeram 5 à 6 anos, o que elas fazem com a lei. Então, eu tenho que dizer, que a 6 anos de curso, ele foi completado durante 3 anos. ele foi completado. Eu não sei como foi, mas foi feito. Depois disso, o que ele tinha atenção foi na parte da lei. Então, quantos trabalhos eles foram fechados? Antes, no theater. Agora, onde eles estão indo? Na lei. Depois eles ficam em magistratas. Então, quando eles foram fechados, quando eles foram fechados, eles foram fechados eles foram fechados. Agora, eles foram fechados. Agora, eles foram fechados. O que nós entendemos hoje, o que nós entendemos hoje, é um bar council. O que eles foram fechados por um advogado, então eles foram fechados ou a prosecutor. Eles foram fechados, então eles foram fechados ou a Supreme Court. Agora, o que eles foram fechados do setor. Não, então os trelos famosos. Eles foram fechados. Eles antes Christian Education, porque eles têm em que as coisas estão indo. Então, em que as 1737, em que as licenciamento de acordo com ele, quando ele fez um curso, e ele fez uma reunião em em que o tempo, Ralph Allen estava em um pessoa. Você pode encontrar em um mais um menudo. Um menudo, porque ele era um político em que ele era de britânia. Então, Ralph Allen Né inki help ki tii financially E aí o character é Jis como que inona tom johnson me bhi dê kha E aí E aí é Então, o que é importante é Emara lisa que a gente que Tom John me Joe's quire All-worthy Caracter é Ya, a bada de pade lhe na Thaque é Sabi que worth All-worthy E aí E aí E aí O que é Caracter é Real life Saem que Ele ia Géa Hala que Tom John Bhe Emki autobiographical novel Quehi Jati É É bem trabalhando, então muitos dos major generals estão em que nós vamos discutirmos. Primeiro, 1734 desde 1939, eles trabalham em um jornal em que o nome era The Craftsman. Esse jornal tem que você lembrar. Quartarly, se eu não sei. O time quarterly, mas o time ele foi juntado, então o periodical, ele foi juntado. Ok? Periodical, ele foi juntado, ele foi juntado, não foi juntado. 3 meses, 4 meses, 2 meses, e também foi juntado. Periodical magazine, esse é um grande problema, que o time period foi juntado, não foi juntado. Como você disse que ele foi juntado, que ele foi juntado, então ele foi juntado, que ele foi juntado, que ele foi juntado antes de ter 3 vezes, ele foi juntado. Mas o dia foi juntado, ele foi juntado, que ele foi juntado, o dia foi juntado, E aí o que é o problema? Quando você estudia british writers, há muitos artistas que os seus filhos são diferentes, os seus filhos são diferentes. Porque eles são John, William, George, Henry. Então, se você ver a política ou a writer, eles são muito mais importantes. Então, você vai te preocupar um pouco. A coisa é que a história não tem que ler. Não, então há muito problema. Então, Robert Walpole era o que era. Ele era o governo oficial. Eu não vou dizer que ele era PM. Mas eu não tinha visto que ele era PM, mas não tinha certeza. Ele era o mesmo ou ele era. Então, Robert Walpole criticizes. Você pode dizer que ele era. Nós podemos entender que ele era que ele era o que era. Então, ele era o que ele era. Ele era o que ele era, ele era o que ele era. Ele era o que ele era. a 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 E aí e aí é a gí fifty a peca resta novel quejamos o que é bom a pessoa que diz que a pessoa se torres o peca resta que um 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 Parque de Travelling, você vai ver muito mais. Se alguém diz um livro que o Picaresc, então isso significa que o Travelling é um conceito, ele vai mais. Outro, o central character, o que é uma pessoa ou uma pessoa, ele vai um desonesto, ele é um desonesto. A ideia de desonesto. Se eu falar em simples, eu falo em um pouco, então, o que é desonesto? Sim, sim, é bom, dizemos um pouco, dizemos um pouco, dizemos um pouco, idea of dishonesty que o character que o que não tem a mental nível de clear deusir de uma coisa em termos de relationship que você não tem então você vê muito caractere que starting uma parte então a loss que o plot que o que fazer que o que fazer depois at the end quando ele está em termos after climax que o story cresce E aí Comic Happening in Prose Hanji Hanji Ravinderji Preface em quehá gaya Então, essa coisa Hemos um pouco de atenção Rakhir Caracter Eu já falei Que Joseph Andrews Que é Abraham Adams Seja-se-se-se-me-lta-ha Hemos um adventure Peraja Meanwhile, kia hota Hemos um Fanny Goodwill Naam sahi Apeko pata chal gaya Goodwill Kyaunki naam bhi Bhoobie Mr. and Mrs. Boobie Mr. Boobie Khi character Khi reference Yeh dikhai gai Starting ke plot Me Later on Uski death Ho jati Jho Zyadha significant role Hay Lady Boobie Kyaunki Woh as a villain Kama karthi Thio Yeh Thuuri Story Ape pard Lene na Samaj Apeko Aajayegi Koi Bhi Ase Difficult Cheez Usme Nahi Hai Preface Me Jaisa Khi Ravindar Jee Nne Kaha Comic Epic Poem In Prose Yeh Term Pooch Lieta Kyo 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 concept é que se mix bastante coisas e agora estamos falando de Tom Jones de Mastro Piso Tom Jones ou o que o nome é o o o o é o 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 e foundling e e e coisa que você precisa de se esquecer. Poundling. Em muitos lugares já se perguntou que o título é que é? A foundling? The story of a foundling? Porque foundling significa a child, basically an infant. Who was abandoned by his parents? Então, a sister que é a child, a brother, que o a child, que o concept é isso de que? Porque ela era unmarried. O irmão, o irmão, é que essa coisa que não se gostou. Isso é muito rico. Ela se colocou. Ela se colocou. Hãn, 1749. Hãn, J. Kuxhri, J. Major story é que foundling a meaning que a infant ou que que a child deixou de a nascar. O nascar, o o que o rubro bringing or any other thing you do not know but the story of the story tells you that the child was found in reality o thanks to the founding of the 1749 year old what year Clarissa got then Clarissa come in 1748 then she got in 1749 PromiseCute I also alluded to this in the previous class so what is that Han ji Hãn Jee, Harpreet Kaur Jee, Comic Epic é Dura-as-al, eu estou com essas coisas por isso, porque eu Estou com estudando e cansado Quanto é dividido por isso, eu vou me contar 18, 19, 20 ou 21 Se eu dar uma opção, 18, 19, 20 ou 21 Ravindra Jee e Aman ká answer á é 18 Baut motiv ho que é 18 books me divide kiya gaya é Or un 18 books me end number of chapters Hãn Jee, Renu Jee, 18 Thaik é, toh káfí bari pooch leta é Que kitni books me isco divide kiya gaya é Isca pooch lega, báquiyonka to nai Lekin isca ou Clarissa ka pooch lega Toh jab am Richardson discuss kar rhei rhei Vaha amni volumes ka discussion kar lia tha Isco jo hai basically divide jab kiya gaya tha It was divided in 18 books Thaik é Comic epic bola gaya hai Lekin isme comic kam hai Isme tragic situation zada hai Kuch jo iske important character hai Hãn Jee, Khushi Ji Thaik hai Toh ob kya jayz humme dhyhan rakhni hai Isca character Doúsra Joe's pé heroine thi uma coisa mais queira antes de discutir esse novel Filding lhe disse hirôical porquê 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 historical and prosaic porquê porquê historical and prosaic 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 wholeheartedly comic naihi kai sakti poem abhi poem dharasal hai naihi hai toh yhe novel historical kyunki yhe character ki growth dikhai hai buildings roman ka concept hai growth of a character spiritual growth physical growth physical growth spiritual growth pei character focus kiya jata hai yhe term jho german use hooti tii iska mtla bhi character ki growth ko aap trace karo ga hanji ravinder ji sophia sophia western texan joky yo ke tom jones ka character chyak illegitimate child é, ok, é, o que a gente não tem nada de ter a propriedadeira, não é financeira, não é tão forte, então, quando a coisa é open-se a última, que a gente tem que a gente tem que todo mundo, que a gente tem que é muito mais forte, então, Sofia Western que são, eles fazem para o marrijo, ok, então, eu vou falar aqui, que Tom, Sofia Western Blippel, que o cara, ele foi que ele o que tom johns que age que é mas que no que no é muito grande, este é o character ebli fil, quando você aprende então é claro que ele vai alvore de, ou que Mr. alvore de e o sua irmã, sofia e toms tom johns, este é o que o que eu quero dizer, o que eu quero dizer que é amelia emilia emilio ele lido em 1751 ele dizia que esse foi do o que a primeira wife que a portra é automobile tom jones ser uma autobiografia sim é esmo doméstico posto que a então eles eles muito praise que a gente já fazia isso aí o Khanji Ravindar jim autobiografia eu me contei então Amelia tem um cuidado ok se você conhece a opção se você lembra se você lembra a gente já está falando que era uma fãniburne que era uma diorist ok o nome de Cecilia evelina é um nome mais era, significa que os três nomes que eram, eles estavam novos, então, esse nome do escritor do texto, quando o nome do escritor do nome é Emilia, eles estão novos, eles estão novos, esse escritor do texto é avelina, Cecilia, eles estão novos, eles estão novos, então, ele dá uma opção com Emilia, e ele se pergunta se Henry Filding, qual é a work? Então, isso é um cuidado, que Emilia é a work. é o 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